O Acreduto Oceira, o título da comunicação da obra antiga é um monumento histórico. Entendi que a obra é, de facto, uma obra antiga porque trata-se de um dos acredutos mais antigos de Portugal, construído no século XVI, e monumento histórico porque encontra-se classificado como imóvel de interesse público e, portanto, tem, de facto, notabilidade para estar a ser hoje, digamos, homenageado, digamos assim. Muito rapidamente este slide mostra uma maquete de Roma Antiga, na transição do século II para o século III d.C. e era bastida por 11 acredutos para terem uma noção da quantidade de água que era consumida há 2 mil anos na cidade de Roma. Um milhão de metros cúbicos por dia para um milhão de habitantes dava um rácio de mil litros por habitante. Nenhuma cidade moderna hoje em dia tem este rácio, nem chega aos 200 litros por habitante. Acreduto da Oceira, a data de 1563, terá sido o início da construção. Penso que já no reinado de Dom Filipe ele terá sido concluído. É classificado como imóvel de interesse público desde 1962. Curiosidades e factos. É a primeira e a única rainha a ordenar a construção de um acreduto em Portugal. Portanto, fator que pode ser determinante amanhã para uma candidatura para se projetar este acreduto e passá-lo de imóvel e de interesse público para monumento nacional. É atualmente um dos acredutos portugueses com maior número de arcos sucessivos. Tem mais de 200 arcos sucessivos. A sua construção e o seu funcionamento a nível nacional e eu até diria a nível internacional também, mas ficamos pelo nacional, é manifestamente de interesse cultural? Poderia começar por felicitar o atual executivo, a Câmara Municipal de Óbidos, por se interessar pela questão do acreduto e pela sua preservação e valorização. Relativamente à arqueografia, digamos, do acreduto da Oceira, nós conseguimos perceber que ele tem, nos mapas, que ele tem um traçado sinuoso, porque acompanha ali aqueles relevos todos da Oceira, portanto, uma zona de outeiros e de vales sucessivos, até chegar ao Planalto, onde agora se desenvolve o bairro dos Arcos. Ele foi construído tendencialmente de sul para norte e tem uma extensão de aproximadamente 3 km e 700 metros. Esta extensão é aproximada, uma vez que nós não conhecemos a localização exata de uma das suas nascentes. As minas de água, não tivemos a possibilidade de visitar, mas estivemos lá próximo. Elas ficam ainda mais para norte da zona do Açute, onde nós passámos. Elas estão a cerca de 130 metros de altitude, enquanto o ponto terminal do acreduto, que ficava junto aos chafaris da Praça de Santa Maria, no meio da vila, já está a 60 metros de altitude. Portanto, temos aqui um desnível da ordem dos 70 metros, em que a água vinha por gravidade. O acreduto prossegue em troços superficiais e aéreos, como tivemos a oportunidade de ver durante a visita. Portanto, estamos a falar de estruturas murárias contínuas, onde na parte superior corre a canalização, mas também troços aéreos, ou seja, em arcaria. Portanto, estes troços, como de resto já foi dito, têm a parte do arco em alvenaria de tijolo. Tudo o resco é a alvenaria ordinária. E eles adaptam-se um pouco às características do próprio terreno onde estão a passar. Temos troços relativamente, com pouca expressão, digamos assim, do ponto de vista altimétrico, mas eles assumem uma expressão maior, até alguma monumentalidade, quando atravessam vales mais profundos e também ao longo do planalto dos arcos. Estudamos, então, à segunda parte da apresentação, que são os princípios de intervenção que nós propomos. Estes princípios são divididos em três diferentes zonas. Portanto, temos aqui um mapa à esquerda, com três diferentes cores. Começando, então, pela parte verde, o que é proposto, ou o que achamos que deverá ser feita esta tripe de intervenção. Portanto, é conhecida a localização e a geometria do aceduto na sua conferência original, ou então existem evidências da sua pré-existência. Portanto, será uma intervenção mais simples de fazer. Depois temos a segunda zona, que é a zona amarela, em que começa, então, acima da zona oval da água, em que temos zonas em que conhecemos a sua localização, zonas que já temos algumas necessidades de reconstrução, e em zonas em que nós não conseguimos perceber se o aceduto lá está, mas logo ao lado conseguimos perceber o seu traçado e que, certamente, está no local. Aqui, portanto, já parto colapsos parciais, e aqui algumas, nós vimos hoje, no fundo, grandes blocos do aceduto que colapsaram. Depois temos, então, a terceira zona, que é a zona vermelha, a zona um pouco mais dura de intervenção, que é a zona em que existem algumas evidências da existência do aceduto, mais na zona junto à zona amarela, mas em que, depois, daqui para a frente, praticamente não se consegue encontrar a presença do aceduto. Consideramos que esta é a zona mais complicada de intervenção e não deverá ser abordada numa perspectiva mais macro. Deve-se pensar uma intervenção mais global, mas aqui, certamente, isto poderá originar alguns problemas, algumas dificuldades da sua inserção. Por último, não temos dúvidas que, a partir do momento que o aceduto começar a ser intervencionado, especialmente na zona amarela, naquela zona menos desconhecida, vai atrair, sem dúvida, muito mais interesse dos próprios locais, dos próprios turistas, e isto vai trazer com que o aceduto tenha muito mais visibilidade. Pelo valor histórico, o aceduto de Oceira merece, por certo, ser recuperado e revitalizado, por forma a salvaguardarmos aqui também este importante monumento nacional. Eu reforço aqui, muitas das vezes, a questão do património de monumento nacional, porque, de facto, sendo ele considerado um imóvel de interesse público desde 1962, a nossa ambição será, de facto, que ele seja considerado, como deve ser, como um monumento de interesse nacional, pela sua importância, por aquilo que ele representa, e o Dr. Pedro Anácio também já aqui fez boa referência também a esta situação. Estamos aqui a assinalar aquilo que é o nosso compromisso para com o património, para com o território, para com a região, naquilo que é a importância de todo este património, que é do município de Óbidos, mas, no entanto, é de todos, é um património de âmbito nacional, e, como tal, nós solicitamos todas estas diligências para aquilo que é o nosso propósito, que é a reabilitação e a recuperação do aqueduto. É impossível pensar em Óbidos sem pensar em recuperação do património. A recuperação do património nesta vila, neste território, é uma tarefa do dia-a-dia. Por isso, a recuperação do aqueduto da Uceira é mais uma, a seguir a milhares delas que foram feitas, e antes de outras tantas que hão devido. E, por isso, Óbidos caracteriza-se por isto, Óbidos é um farol no nosso Oeste que sempre brilhou e cada vez brilha mais, com esta obra mais brilhará. Mas aquilo que nos apresentaram aqui já nos dá a ideia do que poderá vir a ser este aqueduto. E, por isso, é essencial a sua recuperação, é a primeira coisa, e é aquilo que foi mais focado, mas também é determinante o seu arranjo paisagístico, no fundo, para o preservar, primeiro que tudo, e, em segundo, para o vermos, para o usufruirmos.